Hora de 51 minutos, a gente já viu como é que está o trânsito na região metropolitana, lembrando do alerta para o acidente no Vale do Taquarina, BR386. Vamos falar do tempo agora em alguns pontos do estado, a visibilidade está um pouco mais baixa agora cedo porque tem neblina, mas a previsão é de predomínio do sol na maioria das regiões. E as temperaturas estão baixas na serra, como costuma, tem acontecido nos últimos dias. Agora que amanheceu, que o sol apareceu, baixou mais um pouquinho a temperatura em São José dos Ausentes, está em 9 graus, a menor do dia, por enquanto, aqui no estado, nas estações oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia. Na tela, a previsão, o resumo do dia hoje aqui no estado. Nessas faixas em amarelo, aqui no meio do mapa, entre o sul e o norte, o dia inteiro vai ter tempo mais aberto, sol entre algumas nuvens. No litoral, em todo o litoral, desde o litoral norte até o litoral sul, pode ter um pouco mais de instabilidade por causa da umidade que o vento traz do mar aqui para o continente. Já teve chuva fraca de madrugada em alguns pontos. Nessa faixa em verde, aqui mais para a região de fronteira, tem possibilidade de chuva. Mas a partir de hoje à tarde, e essa chuva, que vem do norte da Argentina, pode vir em forma de pancadas fortes em alguns momentos, com ventos fortes e descargas elétricas. Vamos ver como ficam as temperaturas máximas. 26 graus em Uruguaiana e também em Santa Maria. Em Santa Cruz do Sul, máxima de 27. Em Pelotas, máxima de 23 hoje à tarde. Amanhã tem mais chuva, detalhes daqui a pouco.